Fala pessoal, tudo bem? Rafael Vila falando. Gente, antes de tudo eu quero dizer para você, assista esse vídeo até o final, porque quem sabe essa oportunidade é a que pode realmente mudar a história da sua vida, porque são das grandes oportunidades que saem em grandes destinos. Então eu tenho certeza que até o final você vai entender que essa grande oportunidade pode sim mudar a história da sua vida. Eu sou um jovem de 28 anos de idade, comecei a empreender muito cedo, sou um jovem lá de Goianazes, na zona leste de São Paulo, periferia aqui de São Paulo. E eu comecei a empreender desde os 12 anos de idade, pegava jabuticaba perto da minha casa para ter dinheiro, para comprar uma bolinha de gude, um pião, comprar um pipa. Já trabalhei numa gráfica também, com 13 anos de idade, e fui jogador de futebol até meus 20. Tive uma lesão, eu tive que parar. Depois disso eu entrei no ramo de imóveis, virei corretor de imóveis, fiquei durante dois anos. Não tive muito sucesso, parei, abri uma loja com meu pai, falimos depois de um ano. Foi quando eu entrei em depressão, porque eu não me via fazendo outra coisa, até tentei procurar emprego no tradicional, no telemarketing, mas não me aceitaram. Então eu fiquei depressivo ali durante alguns meses, pensativo, perguntando para Deus por que aquilo estava acontecendo. Foi quando realmente me vi no fundo do poço. Mas o fundo do poço, para algumas pessoas, pode ser um lugar ruim. Mas para mim foi um lugar de reflexão, que eu pude olhar para cima e entender que ainda sentia uma saída, que ainda sentia uma solução para a minha vida. Foi quando Deus me enviou dois grandes amigos e me apresentaram no marketing de rede. Fiquei por quase cinco anos no marketing multinível, de quatro a cinco anos. Em três anos consegui fazer o meu primeiro milhão de reais, e aí a minha vida começou a mudar. Financeiramente falando, foi muito bom, mas o que mudou foi o network que eu fiz, as pessoas que eu conheci, as conexões que Deus me fez ter com as pessoas. E a minha mentalidade mudou. Eu saí de um jovem com uma mente totalmente fechada, para uma mente 100% ampliada. Eu comecei a ler grandes livros, eu comecei a conhecer grandes pessoas. E o meu ciclo de amizade começou a mudar. E tudo começou a florescer na minha vida. Depois disso eu parei com o marketing de rede, e eu conheci o marketing digital junto com o mercado de criptomoeda. Em 2019 eu conheci o Bitcoin a 12 mil reais. Você tem noção disso? Sendo que esse ano o Bitcoin já bateu mais de 370 mil reais. E até o presente momento que estamos gravando esse vídeo, o Bitcoin está a 278 mil reais. E eu e meus sócios conhecemos o Bitcoin a 12 mil. Então fizemos alguns milhões de reais já com o mercado de cripto ativo. Por isso que hoje abrimos o maior escritório aqui em São Paulo, na Alara Franco. Temos aqui uma estrutura de um andar totalmente nosso, da JC, que é a nossa empresa. De um maior escritório de desenvolvimento de tecnologia em blockchain de São Paulo. E arrisca dizer que o maior do Brasil. E o nosso desenvolvedores já tem, desde o começo do ano, desenvolveram uma tecnologia que é o nosso criptobot. É um robô que ele opera no mercado de criptomoeda dentro da Binance e dentro da sua conta. A gente já tinha aqui as nossas operações que a gente operava dentro da nossa conta com o nosso capital. E a gente começou a disponibilizar para alguns amigos, as pessoas começaram a ver que era muito bom o nosso robô. E começou a falar para um, falar para outro e virou aquela novidade. Então a gente resolveu, eu e o Arnaldo sentamos e analisamos e resolvemos disponibilizar algumas licenças. Porque as pessoas estavam diretamente no nosso direct, nas nossas redes sociais, pedindo libera o robô, libera o robô. Só que frisando, eu e o meu sócio já somos bem sucedidos há muito tempo. A gente tem consultor, a gente já tem produto validado no mercado digital. Então a gente não é mais um vendedor de curso, mais uma pessoa que quer te vender alguma coisa. Não, nós temos o que? Um propósito e uma missão, que é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então a gente resolveu disponibilizar o nosso robô. Só que a gente já caiu em pirâmide financeira. Então a gente está cansado de ver as pessoas caindo em golpe. E você não coloca dinheiro na nossa mão para nós operarmos o seu capital. Não, chega disso. O seu capital tem que ficar na sua mão. Então por isso que criamos o nosso robô, essa tecnologia que ele fica hospedado dentro da sua conta. E opera 100% na sua segurança. Você que determina o quanto vai ganhar, você que determina o quanto vai perder. Se você não quiser mais, você pode sacar o seu dinheiro. Se você estiver lucrando, você pode sacar. E você faz um pix para a sua conta de ir instantâneo já cá na sua conta corrente. Enfim, então chega de pirâmide, chega de golpe, chega de ser enganado. Então estamos aqui para resolver esse problema que eu tenho certeza. Se você entender a filosofia do nosso escritório e do nosso robô, você realmente vai ganhar muito dinheiro. E queremos mostrar um pouco para você da nossa estrutura. Para você ver realmente quem somos nós, quem está por trás do criptobot. Para você entender que realmente vemos uma ferramenta poderosa que pode alavancar os seus resultados. Então antes de te vender alguma coisa, eu quero te mostrar a nossa estrutura. Para você entender que realmente fizemos algo para mudar a sua vida financeira. Então aqui está um pouco da nossa estrutura. Aqui a gente, a parte da sala de espera, onde você pode vir, pode nos conhecer, pode ficar à vontade. Aqui é uma outra sala que a gente tem de reunião. Aqui é a nossa sala da minha e do meu sócio. E eu vou te mostrar aqui o andar que a gente tem para você entender toda a nossa estrutura. Aqui a sala do E608, onde fica o nosso corpo jurídico, os nossos advogados. E essa outra sala, onde fica as nossas operações. Aqui que é a fábrica de sonhos. É aqui que a magia acontece. É aqui que fazemos muitos milhões no mercado de criptoativos. E aqui tem que colocar a senha, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora o nosso segredo. Acompanha aí. Então aqui é onde a magia acontece. Aqui a gente faz muitos milhões já no mercado de criptomoedas. E o principal, aqui é onde os nossos traders operam com 100% com o nosso robô. Então está aqui o nosso robô operando. Se você analisar aqui, a gente está operando em Dogecoin. A gente opera com mais de 6 pares de moeda. E agora está operando em Dogecoin. Aqui é a porcentagem que a gente já está fazendo. Para você entender que aqui não existe conta dentro, tá? É só conta real, realmente operando diretamente na sua conta. Aqui, mais 3 desanalisando o mercado. Então é isso. Essa é a nossa estrutura. Essa é a nossa proposta. Então seja bem-vindo à nossa plataforma. Tenho certeza que vamos fazer uma grande parceria. E vamos caminhar junto rumo ao seu sucesso. Porque o seu sucesso será o nosso sucesso. Então se você realmente quer fazer parte dessa embarcação, aqui embaixo vai ter um link, vai estar apontando aqui para você do nosso WhatsApp, do meu WhatsApp particular. Então você pode me chamar que eu vou tirar suas dúvidas. Eu vou bater o papo diretamente com você. E certeza que vamos selar essa parceria, selar essa aliança e fazer realmente muito dinheiro juntos nesse mercado de criptomoedas. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí